Hello divas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos ver três tops modelitos disponíveis para locação aqui na Realize, e eu vou contando para vocês questão de valores, se faz ajuste, tudo isso no decorrer desse vídeo os manequins já estão ali, preparadíssimos e a gente vai lá agora ver tudo de perto, tá bom? Então me acompanha gente, olha só, esse vestido maravilhoso, rosê, ó, ele tem o paetê no busto tem esse corte aqui no busto profundo, o decote dele, mas se alguma diva quiser tapar dá para a gente tapar e colocar aquele tulezinho, tá? essa saia é maravilhosa, ela é alfaiataria, esse é um cintinho para deixar a cintura bem marcada ele é maravilhoso, vamos dar aquele zoom aqui nas costas desse modelito ó, que lindo, ele é muito perfeito, esse modelito ele dá para usar tanto durante o dia como à noite ele fica maravilhoso, super ideal para aqueles eventos à tarde pode ser à noite, também fica muito lindo, olha essa saia dele como é perfeita esse modelito está custando, o aluguel dele, 180 à vista e 200 no cartão e divide até em 3 vezes, vamos para o próximo olhem isso, pausa nesse, sereia, petróleo, maravilhoso gente, olha só esse modelito, vou dar um zoom aqui bem no busto dele olha isso, olha essa cintura hiper mega ultra power marcada isso é para aquelas divas que gostam de um vestido mais justinho ao corpo caimento sereia, olha só vamos ver aqui as costas dele também ó, costa nua, gente, esse vestido é maravilhoso ele veste um tamanho 38,40 o valor do aluguel dele é 180 à vista, imperdível esse modelo, super mega power só 180 o aluguel sim, e detalhe que eu não contei para vocês a bolsa ainda vai de cortesia agora vamos para um maravilhoso hiper mega power azul royal gente, fala se não é a cara da madrinha rica não, essa daqui não é rica, só ela é milionária gente, maravilhoso esse vestido mega power vamos ver se está focando olha esse busto com decote profundo mas lembrem que eu falei, dá para tapar, tá? dá para tapar esse decote, fica super discreto vamos descendo, ó, ele tem um cintinho vamos lá bem perto, eu gosto de mostrar tudo, ó é um cintinho opcional que a gente coloca que é para deixar a cintura bem marcada ó, olha a fenda da garota gente, arrasou, uma alfaiataria impecável agora eu quero que você pasme adivinhe quanto é a alocação desse modelito e ainda vai uma bolsa de cortesia eu não vou falar eu vou deixar vocês adivinharem adivinhe quanto é esse modelito deixe seus comentários o aluguel desse modelito impressionante, ele é maravilhoso deixa eu mostrar para vocês as costas dele aqui como é ele tem essa manguinha ombro a ombro super tendência olha as costas dele aqui e a manguinha ombro a ombro super mega tendência deixa eu voltar aqui com vocês agora que eu quero que vocês adivinhem quanto custa o aluguel desse vestido que a gente viu agora no azul royal chutem deixem seus comentários aqui embaixo e eu respondo para vocês se vocês acertaram ou não gente, já vamos ficando por aqui nosso vídeo foi super ultra mega power rapidinho para mostrar esses três modelitos mas se vocês quiserem ver mais vestidos no manequim até esses aqui que estão atrás de mim todos belíssimos deixa seus comentários que eu pego e mostro tudo para vocês meu nome é Alex já vai ficando por aqui assiste os outros vídeos também marca as amigas se você que está assistindo esse vídeo for alguma noivinha maravilhosa também marca em suas madrinhas beijo para vocês e até a próxima não esqueçam de curtir nem de compartilhar